Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o William Carvalho do Diário do Motoqueiro Novato mais uma vez Como faz bastante tempo que eu não faço vídeo, eu queria falar duas coisas A primeira coisa, pra quem acompanha a página lá no Facebook Viu que eu falei lá que a moto ficou na oficina um dia, né? O que acontece foi o seguinte, cara Algum tempo atrás aí eu comprei aquele afastador de Alford E aí eu fui colocar, eu coloquei um só Eu gosto, eu acho que a moto fica charmosinha só com um Alford, né? E então eu coloquei só um E meu, talvez eu acho que eu não apertei o parafuso direito Com o passar do tempo aí, teve um dia que eu tava voltando do trampo E a hora que eu fui ver, fui sair de manhã com a moto E tava sem o parafuso do... do amortecedor, cara Eu só posso assumir que eu não apertei direito essa porra, né? Então beleza, aí foi o maior trampo Eu tive que trabalhar de carro, que foi chato pra cacete É... mas aí na hora do almoço eu já fui na concessionária Comprei os parafusos E... Já voltei pra casa pra instalar Então, puta, aproveitando a oportunidade O que que eu fiz? Meu, eu vou dar uma geral nos outros parafusos, né? Vou apertar um pouco mais forte os parafusos Aí veio a segunda cabacice, né? Eu apertei o parafuso demais e ele quebrou Quebrou a cabeça do parafuso O parafuso lá dentro do... Amortecedor E aí qual que é a bosta? É... o parafuso fica dentro do quadro Aí então o que que eu fiz? Isso já foi um outro parafuso, tá? O parafuso que eu perdi, eu substituí e tal E aí eu acabei colocando esse outro parafuso aí E... meu... E estraguei um outro parafuso, não tinha nada a ver Então o que que eu acabei fazendo? Eu... como o parafuso quebrou então... Mas ele ainda tava colocado, né? Eu andei com a moto bem devagar Fui na oficina que não era longe de casa E falei pro cara, meu, me socorre, pelo amor de Deus Ele falou, ó, vai dar mó trampo isso daí Porque o parafuso tá dentro do quadro Eu vou ter que furar esse parafuso lá dentro do seu quadro E é um trabalho delicado Eu não posso... se ele estragar seu quadro, ele estraga sua moto E aí, puta, eu fiquei preocupadíssimo, cara Mesmo o cara falando pra mim Fica tranquilo que isso aí eu vou resolver e tal E deixei lá com ele Aí no dia seguinte ele conseguiu arrumar Ele aproveitou, já deu uma lavada na moto também Que ela tava bem suja e aí fechou Acho que é importante e é interessante E é divertido também Você saber mexer um pouco na sua moto, né, cara? Saber mexer nos parafusos, saber o que apertar e tal E eu ainda, tipo, tô... tô bem cabaço nisso daí A maior prova foi eu não saber apertar um parafuso E quase estragar minha moto Né, então eu tô pensando em... Vamos ver se esse ano agora que vai entrar Eu consigo fazer um cursinho de mecânica Alguma coisa assim pra melhorar um pouco isso daí Entender melhor Porque realmente, cara, eu sou programador Eu não entendo nada de hardware, né? É super difícil pra mim Apertar parafuso, eu sei que é idiota Mas era isso que eu tinha pra falar Do problema que a moto ficou na oficina A segunda coisa é que na mesma semana Foi até um dos motivos que eu precisava da moto Meio pronto com uma certa urgência É que eu fiz o famoso curso do Amaral, o instrutor Eu já tinha visto a palestra do cara É boa A minha noção de pilotagem mudou muito Depois que eu fiz só a palestra dele E aí eu falei, meu, uma hora eu preciso fazer esse curso aí E aí apintou a oportunidade lá Que eu recomendei pra uma amiga minha Pra Carol Beijo, Carol E também foi um amigo meu do trampo Que é o Edilson Abração pro Edilson E aí a gente, meu, fez o curso lá Puta, é muito legal Sabe? Você começa a descobrir que a sua moto Ela tem um limite bem maior do que você imaginava E ao mesmo tempo você entende esse limite, né? Então, puta, eu explorava pouco Essa que é a verdade Só que ao mesmo tempo que eu explorava pouco Ele te ensina a explorar no limite certo Então é bem legal, aprendi Fiz com garupa Naquele dia eu fui o único cara que fez com garupa Ele recomenda que as pessoas levem garupa Fiz umas curvas que eu nunca tinha feito antes Fiz umas curvas, inclusive, andando devagar Porque acelerar com qualquer veículo é fácil Agora, com uma moto andando devagar Fazendo manobra Eu vou falar que não é pra qualquer um não Esse é o curso que eu fiz no Amaral Eu recomendo, não é tão caro Bem legal Se você é iniciante, vale a pena Não faça que nem eu Porque eu já estou com carta de moto Há quase dois anos Andando todos os dias de moto E assim, eu me arrependo um pouco De não ter feito antes Essa que é a realidade Então faça Vale a pena Procure o cara Se eu não me engano o site dele É amaroinstrutor.com.br Entre em contato com o cara O cara é gente finíssima A equipe dele inteira é gente fina E de quebra os caras ainda tiram fotos De você fazendo as curvas É muito da hora Porque depois você vê as suas fotos E você fala Meu, sou eu fazendo aquela curva Caralho, que da hora Então, tipo, recomendo Vai lá Fala com ele Vai mudar o seu conceito de pilotagem Beleza? Abraço, galera Obrigado aí por assistir o vídeo Valeu pelos novos inscritos Pelo pessoal novo Que tem acompanhado o site também A página no Facebook Abração Valeu Fui